Fala aí galera do Game Mais, bem-vindo de volta a mais um vídeo e hoje iremos trazer ali um pequeno teaser que saiu de Assassin's Creed Mirage através da Showcase da Playstation e hoje iremos ali falar um pouco sobre, né? Eu que gosto muito dessa franquia, irei falar um pouquinho do que eu achei, tá bom? Então vamos para o vídeo, o vídeo se passa em Bagdá e com o Bazin que é do Assassin's Creed Valhalla que agora ele foi para Bagdá para se tornar um assassino, que aos poucos ele vai se tornando, ele é um ladrão Ele tem a nova Hidden Blade aí ao seu favor, né? E ele também tem novas missões, nova história por trás para ele ir atrás da sua missão principal A gente não sabe muito sobre o game, você viu uma pequena gameplay Parece que está um pouco fluido ali, tem que ver muitas coisas quando sair o game, tá? Mas Assassin's Creed tem ali algumas coisas que foram mudadas, que tirou um pouco do lado RPG e está voltando ao lado mais stealth, ao lado mais cadenciado, né? Uma coisa que você vai ter que fazer missões igual vocês estão vendo aí, ó Você vai ter que avaliar bem o modo que você vai matar ali o seu... Então a sua objetiva ali, qual o melhor jeito, ó, através de matar furtivamente ali Você não pode sair correndo porque você alerta ele Isso é legal que volta um pouco às origens, igual era nos antigos Assassin's Creed Tira um pouco daquele negócio de você sair lutando com todo mundo e é um lado mais stealth Isso é uma coisa que agrada demais aos fãs, todo mundo pediu por isso Então a Ubisoft está voltando aos origens, tirou bastante coisas A gente pode ver que tem ali um lado que você pega bastante finalizações Mas, ó, ele tem uma finalização diferente e esse negócio de você saltar com a corda é muito top De vários Assassin's Creed antigos O parkour foi melhorado, né? Uma coisa mais devagar também ficou um pouco mais difícil A finalização ali no objetivo, ó, é diferente agora também E sem falar que esse Assassin's Creed promete e muito aí pra gente tá vendo quando ele for lançado Aqui o Game Mais a gente vai pegar pra gente fazer esse review, beleza? E passando aqui no final do vídeo pra falar pra vocês aí Lembrar vocês aí que se você gosta ali de jogos, decorações geeks, né? Quadros, action figures e tudo isso e tudo mais A gente aconselha a você entrar ali na House of Games Nossa parceiraça aqui do canal que a gente toda vez a gente deixa pra vocês aí Aqui na descrição é o link ali, né? O telefone do Willian, da House, né? E também uma listagem completa de jogos que estão em promoção pra você que é inscrito aí no canal do Game Mais Então dá uma conferidinha aqui na descrição pra você ver tudo que a House traz pra gente, tá bom? E também pra finalizar aí o vídeo Não se esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever aí no Game Mais, beleza? Muito obrigado pelo vídeo e até a próxima!